E nessa noite, nós temos a alegria de João Pedro, aquele que desmaiou noiteiro. Ele falou, pastor, eu quero ser um adventista do sétimo dia. Logo depois de filmar a série, ele continuou com contato com o pastor Herbert, e então ele tomou a decisão. E ele está ali do lado do pastor dele, o pastor Jânio. Como ministro de evangelho, o pastor Jânio ergue as mãos aos céus, e te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o que eu por aí diz o quê? Uhul! Uhul! Louvado seja o nome do Senhor! Parabéns, João Pedro. Quero falar pra você, não é só o fim da caminhada, é o começo, irmão. E nessa noite, você tem essa alegria.